Como completar todas as tarefas semanais, semana 10? Aqui não tem enrolação, a única coisa que eu peço vem aqui na loja, clica lá embaixo em Apanhar um Criador ou Escórico GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre dando a vocês, vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saírem primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Visite o Monte Olimpo e consuma comida. Só clicar no nome do desafio que vai aparecer o local aqui no Monte Olimpo, só marcar aqui e vamos cair lá. Chegando aqui no Monte Olimpo, encostou no chão, vai completar 1 barra 2. E a partir de agora, a gente vai ter que consumir comida. Aí eu peguei essa motinha, tá? Que fica aqui na frente do Monte Olimpo. E eu cheguei nesse local que também tem a comida pra você tá completando essa missão, olha só. Eu tava aqui no Monte Olimpo, fui pra esquerda até chegar nessa construção aqui, ó. Que tá bem nessa partezinha aqui de cima, ó. Essa construção aqui foi a mais próxima que eu encontrei que tem alimento pra gente tá completando essa missão. Então marca aqui nessa construção e chegando aqui você já consegue encontrar essas caixinhas de alimentos, ó. Tem até aqui na direita também, tá vendo? Então é só você vir aqui, a gente vai pegar o alimento e a gente vai consumir. Consumiu o desafio completo na esquerda e em cima. Vasco e baús do Olimpo, são 3. A gente vai cair aqui no Monte Olimpo. Olha só, galera, já tô aqui no primeiro local que fica bem aqui na frente dessa construção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Marcou aqui nessa construçãozinha. É só você chegar aqui na frente que você já vai estar encontrando essa construção aqui. A gente vai entrar, entrou, a gente vai quebrar esse chão aqui. Quebrou esse chão, agora é só descer e pegar aqui o baúzinho. Vamos pegar aqui o primeiro, completou 1 barra 3. Agora o próximo fica bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Completou agora 2 barra 3, que eu peguei aqui o segundo. Ele fica bem nessa construção aqui que eu tô, ó. Local do mapa fica aqui na parte de baixo. Tá vendo aqui, ó? Marcou aqui. Só vir aqui nessa construção aqui, quebrar aqui o chão e pegar o baú. É aqui na parte de cima, onde tem a tirolesa e a água. É só subir lá em cima e pegar o baú. Agora o terceiro e último baú pra completar essa missão fica bem aqui, ó. Vocês viram que já completou a missão ali na esquerda e em cima, né? O local fica nessa construção que vocês estão vendo aqui. E fica bem nessa parte aqui da direita aqui do mapa, tá vendo? É só você marcar bem aqui. E chegar aqui nessa construção e abrir o baúzinho e completar tudo a sua missão. Elimine chefes ou jogadores. São 25. E bom, o que a gente vai ter que fazer é só eliminar ou chefes ou jogadores. Essa missão é muito simples. Eu recomendo você entrar na equipe do mútuo, que daí se você for eliminado por algum jogador, você renasce e você consegue completar essa missão tranquilamente. Então essa missão aqui, ela é muito simples, tá? Olha só. Só você eliminar 25 e você já completa a missão tranquilamente. Percorra a distância voando com as asas de ícaro. São mil. E pra gente completar essa missão aqui, a gente vai cair. Ou aqui no mundo inferior, ou aqui também no portão pavoroso. Eu vou cair aqui no portão pavoroso. E chegando aqui no local, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir os baús do Olímpico, esses baús novos. Ou também você pode ter a sorte de encontrar no chão. Então a gente vai ter que encontrar aqui as asas de ícaro, ó. Não encontrei aqui. Aí galera, se liga só. Encontrei as asas de ícaro. Alguém aqui interagiu com esse baú aqui. E conseguiu as asas de ícaro, só que não pegou. Ainda bem, porque daí eu consegui completar essa missão. Então é só a gente clicar aqui com o botão de atirar. E a gente vai sair voando e vamos completar essa missão. Olha só. Quanto mais a gente ficar percorrendo, voando aqui em cima, vai completando a missão. Tá vendo? 81, 87, 98, 100, tá vendo? Então é bem simples, galera. Percorreu aí mil metros voando, você já consegue completar essa missão tranquilamente. Percorra a distância usando o aspecto de combate ou aspecto de velocidade. A gente vai cair bem aqui no Fórum da Fúria. Ou no Monte Olimpo, né? Quando você clica no nome da missão, tem esses dois locais marcados. Eu vou cair no Fórum da Fúria. E chegando aqui no Fórum da Fúria, você vai ter que interagir com esse negocinho aqui. Você vai ter que desafiar e eliminar todo mundo. Só que eu recomendo você pegar muitas armas, munições e escudo, tá? Vem preparado, porque você vai ter que eliminar a galera toda aqui. Elimina todo mundo. Olha só, galera. Eliminei o último. E agora a gente vai ter que eliminar aqui o Ares. Ele fica bem aqui na frente, olha só. Spawnou e a gente vai ter que eliminar ele. Aqui, pessoal, ó. Eliminando ele, ele vai dropar o item que a gente precisa pra completar essa missão. Que é esse daqui que acabou de piscar aqui, ó. Esse aspecto de combate. A gente vai ter que pegar ele. E a partir de agora, com esse aspecto de combate no nosso inventário, quanto mais a gente percorrer, mais a gente completa essa missão. Olha só, já tá com 10 de 250. Eu vou andar um pouquinho aqui pra vocês darem uma olhada. E o desafio já vai atualizar ali pra quanto? Vamos ver. Vou andar aqui mais um pouquinho. E abrindo a missão, ó. 53, tá vendo ali, ó. 60, 63. E assim por diante, olha. Só você percorrer até completar essa missão. E aqui nesse local, aqui em cima do Fórum da Fúria, tem essas motos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Você pode pegar essas motos aqui e andar. Quanto mais percorrer a distância, vai te ajudar demais a completar essa missão, olha. Só vou andar mais um pouquinho e pronto, ó. Desafio completo na esquerda e em cima. Elimine o jogador com a trovada de Zeus. Bom, a gente vai cair lá no Monte Olimpo. Só você marcar aqui no Monte Olimpo e vamos cair lá. Chegando aqui, a gente vai ter que abrir alguns baús do Olimpo, né. Esses baús novos que chegaram na nova temporada. Ou a gente vai ter que ter a chance de encontrar no chão mesmo, né. Dropada a trovada de Zeus. Ou em algum baú padrão. Não precisa ser necessariamente no Monte Olimpo, tá. Pode ser em qualquer local do mapa. Olha, não encontrei. Mas agora sim, galera. Eu encontrei num baú padrão, olha. Eu acabei de abrir aqui e ver esses itens aqui. Inclusive, a trovada de Zeus que tá aqui no meio, ó. Tá vendo aqui, ó. Peguei aqui a trovada de Zeus. Agora a gente vai ter que fazer uma eliminação. Encontrei aqui um inimigo. É só clicar aqui com a trovada de Zeus, mirar nele e pronto. Desafio completo. Tá lá. Ensinei como completar todas as missões. Não esqueça. Vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoio no Criador. O escódigo que abre é o GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu tô sempre dando a vocês. E vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saírem primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá. Eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal Gabriel GF Tarefas. É só a fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. E depois vem aqui na lupa e pesquisa aqui por Gabriel GF. Pesquisando por Gabriel GF, você vai encontrar os meus mapas criados. No meu caso, eu só tenho um mapa criado no momento. Que é um mapa pra você testar as suas skins e itens. Isso mesmo. O código dele é esse que tá aparecendo aí na tela e também você pode clicar aqui no coraçãozinho pra você favoritar o mapa. Pra sempre quando você quiser testar as suas skins e itens, você já vai ter esse mapa salvo na sua lista de favoritos. O código do mapa também tá na descrição. E é isso pessoal. Deixa o like nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou.